Hello, people! Estamos aqui para mais um vídeo no canal com quem é MC Denim? É nóis, rapaziada, o cara que mais presta nos comentários, ó. Hã? Não! Gente, eu sou a Jade, me sigam lá no Instagram, sigam o Denim também, tá bom? Hoje o vídeo é diferente, estamos lá... Que desgra... misericórdia, meu Deus! Um novo quadro aqui no canal, que é o PPP, 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 PPP. Para com essa p*** aí! Pego, penso ou passo, entendeu? E quem vai estar estreando aqui é o Denim, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o like e acionar o sininho, tá? Bora começar esse vídeo, editor? Solta a vinheta! Vamos lá, então, Denim! Separei aqui algumas meninas que você vai me dizer se você pega, se você pensa ou se você passa, tá bom? Vamos lá! Grazi Mourão! Pego! Você pega? Pego! Jade Casai? Eu passo porque tem um amigo meu que é doido com ela, o Zaquinho é doido com ela. Não fura o olho, então! Só por isso, tá, gente? O Zaquinho é doido com a Jade. Eu, Jade! Zaquinho, brota! O Zaquinho é doido contigo! Rapunzel, o DJ Rapunzel. Ela é casada, gente, mas aqui no jogo é como se não fosse. Ela é casada. Ela é casada, eu passo. Passa? Passa, ela é casada. Nossa, ela é linda demais, gente. Mulher casada, mas é mais que a revô, mulher casada. Mas ela é maravilhosa. Nossa, é linda, é real. DJ Tainá Felipe. Passa. Passa? Passa. O quê? Ela é gata. Eu sei, mas eu passo. Porque tudo é respeito. Ela é gata, minha mãe, eu passo, tá ligado? Eu passo. Julia Sampaio. Eu não sei quem que é, não. Deixa eu mostrar. Pego, amor. A Ju, gente, a Ju é maravilhosa, entendeu? Não tem limite pra beleza dela. Vivi, você queria a Vivi? A youtuber? Pego. Me faz a idade. Não, porque eu já vi ela já, pessoalmente, já. Mas só que não rolou nada, não, tá ligado? A pessoa não, a resenha só, que não... Não rolou nada? Não, você é louco. Mal respeito, ela é gente boa pra caralho, menina, uma humilde. A gente boa. Não conheço, não quer conhecer, eu acho ela linda. É, a gente boa. MC Mirella, a nova solteira do pedaço. É gata pra caralho, mas eu passo. Por quê? Ah, não, cobiçada demais. Gente, qualquer homem pegaria ela. Eu pegaria a Mirella. Ela é casada também, menina. Não, ela tá solteira agora. Eu passo. Ela tá solteiríssima. Gente, eu pegaria a Mirella toda hora. Anitta. Pego muito, pego muito, pego muito, pego muito. Anitta. Óbvio. Anitta, me nota nunca. Me nota nunca. Caralho, me nota, por favor. Me nota nunca, Anitta. MC Morena. Acho que ela namora. Ela namora também? Acho que ela namora. Tem que falar que ela namora já, eu passo. Gata. Olha que ela namora. Vamos ver. DJ Agnes. Ah, rapaziada. Tipo assim, ela é gata pra caralho, mano. Da hora. Bem, cuidado. Pai, mas eu acho que eu passo. Nossa, ela é linda. Eu acho que ela é maravilhosa. A DJ Bel. Nossa, a Bel é muito linda. Pode ir para. Tem todo mundo style. Passo, passo. Gatíssima. Por que você faz uma mulher linda dessa? Tipo, não é seu estilo? É. Qual que é seu estilo? Ah, melhor não falar não, né, mano? Tem vários. Não, não, vamos supor, a última menina que você pegou, qual que é o estilo dela, mais ou menos? Mais menininha, ou mais estilosona. Foi lá de Pampel, né? Ah. Eu lembro que ela era morena, cabelo longo, tinha um corpo também daora. Ah, amor, tô com saudade, viu? Vou voltar pra Pampel aí, pra voltar, gente, velho. Vamos. E é isso, mano. Eu gosto de menina que se cuida, mano. Tipo, não tem o jeito do corpo dela, nem detalhe de rosto, tá ligado? Eu gosto de mulher que se cuida, né, mano? MC Lia. Não sei quem é ela. Ai, não sabe, minha amor. Aqui é a Lia. Passa, passa. Passa a Lia? Gatíssima desse jeito? Daí Brasil. Participou de todos os clipes aí, linda. Gente. A Daí é gata, mas só que tem um mano meu que já pegou ela, então eu passo. Quem é esse mano? Não, não pode falar o nome, não, né, gente? Revelações, gente. Não, no MC não. Não? Não, não é do funk, não. Ah, eu pensei que era aqui do produtor, já. Não, não é do funk, não. Eu já queria revelações. Não é do funk, não. Francine. Deixa eu ver aqui, né? Francine e Lohane. Será que ele é casada? Não. Um marquinho de bronze, eu amo. Eu amo marquinho de bronze, meu Deus. Quer me deixar muito louco, apaixonado e vem com marquinho de bronze na minha casa. Brota na minha vida. Brota de mim, neném. Pega muito essa menina. Brasil? Virgínia. Não sei quem é, deixa eu ver. Não sabe quem é a Virgínia? Uma deusa grega. Hoje ela tá namorando o Zé Felipe. Ah, então eu passo, eu passo. Ah, mas olha... Se ela não namorasse, eu pegaria. Nossa, ela é muito... Não, namora. Não, eu quero essa foto do corpo. Gata. Gente. Tudo respeito, mano. Mas namora? Não, ela é uma deusa grega, dona do Rio Grande. Se eu não namorasse, eu pegaria. Nossa, muito linda. Mas namora, é uma bastada. Alexia. Você pegaria a Alexia, Tamira? Não tive. Eu não conheço ninguém, mano. Seu cara é muito quieto. Passa. Passa, você não pegaria? Ela é linda. Gatíssima. Luísa Sonza. As doentes pegaram, eu muito. Não tem nem como. Quem não pega a Luísa Sonza? Gente, a Luísa Sonza, a p*** dela. Gente, eu não sou bi, eu não sou lésbica, mas acho maravilhoso. Aham. Sim. Na beleza das meninas, sim. Então tá ali atrás da minha câmera, ele sai. É o quê? É o que diz isso? É o que diz isso? É, vi tube. Não sei quem é. Não pegaria. E ele realmente, gente, não tem esse lance não, de loira, de ruiva. Ele é tipo... Eu sou aleatório. Aleatorião. Eu sou aleatório. Tô tentando entender. Eu acho que se a gente mostrar qual que é a pessoa, de marquinha... Eu pego muito. Ele vai querer pegar. O negócio é estar com a marquinha. Tá ligado? É o que eu falei. Eu gosto de moleque que se cuida, mano. Tá ligado? Eu gosto de moleque que se cuida. Então deixa eu ver uma aqui. Cheirosinha, educada. Cheirosinha. Engraçada. Que zoa pra caralho. Agora... A Jane Scutiput. Pegaria? Passa. Passa? Passa. Alicia Ribeiro. Alicia, mano... Ô, vou dar tão sal pra Alicia, mano. Que ela é pela ordem. A gente chegou pra caralho, mano. Essa menina é louca, mano. Louca, mano. Resenha com ela. Ela é daquia, né? Ela pisou pra caralho, mano. Tipo assim, já não se resenha com ela, mano. Mas, tipo assim, tudo respeito. Ela acha gata, da hora. Mas eu passo, eu passo, mano. Porque eu gosto da amizade dela. Ela é pela ordem, né? Ela é bem gata. Apesar que ninguém tá nem pra sentimento nenhum, nem nada, né? Mas só que eu passo, tá ligado? Tipo o que eu falo. Ela é pela ordem, tipo... Por isso que eu trombei, que ela não se trocou ideias. Eu sou daquela, né? Só uma falice aí. Você viu esse vídeo, Alicia? Um beijo e um abraço. É mil graus. Gatíssima. A Nina. Nina me ama. Você pegaria? Pegaria. Ela é amiga da Vivi. Eu sei. Gatíssima, gente. A cintura é finíssima e um bumbum gigante. Passa a receita, bebê. Passa a receita. É, gente. Só que você não é efeital se você pega ou passa também. Se você pega. Querido. E eu faço essa playlist com a Jade também, né? Eu gosto de fazer pegadinha com os outros. Deixar os outros na fogueira. Eu não tô sabendo o que vai vir aí, gente. É, velho. Mas só acho que... Ó, você é solteiro, então não dá problema. Os meninos aqui que namoram, a gente não dá pra gente. Você pegaria a Luna Versace? Versace? Você gravou um certo nome dela? Namoro, namoro. Luna? Não, não. Pegaria? Namora? Não, não. Aí você passa, no caso. Tem uma aqui que ela é até conhecida aqui na produtora, gente. Uma amizinha. Que gente, que... Lauriana. Lauriana eu passo, ela é minha irmã. Sua irmã? É, eu chamo pra Lauriane. É Lauriane? Eu chamo ela de Lauriane, mano. Eu chamo ela de Lauriane. Debra Coutinho. Pego muito. Você pega muito? Pego. Já pegou? Não, peguei. Nunca? Peguei, não. Pamela Alves. Nossa, eu dou muito a hora. Pego. Bem gata, você pegou, Pamela Alves. Pego. Paola Brasiliano. Pego. Nossa, tô chocada com a Paola. Pego. Gente, a Paola é gatíssima, o corpo dela. Olha lá, gente, ela tem marquinha. Meu pai ama, né? Paola, meninas, fazem marquinha de bronze, tá? Fazem marquinha de bronze, é muito... Bela Diniz. Lindíssima. Pego. Nossa, ela é muito gata. Raiane Maria. Nossa, ela parece uma boneca. Pego. Gente, ela parece uma boneca. É, vocês já passam, eu falo, pego. Ana Vieira. Pego muito. Gente, então é isso. Ele pegou praticamente todo mundo que eu falei. Olha, que isso. Quase todo mundo, sim, senhor. E ainda revelou que ele tem fetiche em marquinha. Tem, o patiçalho, tá? Aí, pras fãs... Já pegou fã? Tipo, fã, fã, fanática, não. Mas menina que conhece o trampo, gosta do trampo, assim. Tipo, em show, lá no carinho. O que aconteceu de eu pegar, tipo assim, eu tava numa resenha, chega uma menina muito gata, branquinha, da hora. Tipo, gente, não tem problema de cura, nem essas falas, não. Tô falando só porque eu fiz com a química da pessoa branquinha, bonitinha, né, mano? Eu falei, nossa, que menina gracinha. Eu tava no sítio. Isso tem uns anos já, mano. Ah. Tão uns dois anos nisso. Ficando com a menina, mano. Ela vai e fala com quem ela era, mostrou o Instagram dela, mano. Mais de 500 mensagens da menina. Eu falei, nossa, mano. E ela era muito fã, eu fiquei muito sem graça, mano. Fiquei muito sem graça. Você só foi ver depois que tu pegou ela? Sim, mano. E nós já tava, tipo assim, eu posso falar as coisas. Tava nós dois, tipo, no quarto já, mano, sem roupa, tá ligado? Eu fiquei, tipo assim, nossa, sério? Você entrou no Instagram dela nesse período? Ah, ela me mostrou, mano, tá ligado? Ela me mostrou numa conversa, ela não tava desmbolando, não falou quem que era. Que ela, mano, nós desmbolou, mas ela não tinha falado comigo nem, tipo, nem o nome dela. Mas eu te conheço. É, mano, nós não tinha nem sabido o nome dela, não é que nós ficou, porque com ela sem saber o nome, tá ligado? Aí chegou lá que ela me falou quem era ela e pá, eu falei, nossa. Aí ficou meio sem graça. É, fiquei sem graça pra caralho, mano. Mas só quando é, tipo, muito fanático que você fica assim. É, que eu fico meio sem graça, mano. Ah, gente. Porque, velho, sei lá, mistura as paradas. Ah, sei lá, né, mano. É igual um amigo, mano, ele falou, mano. Se fã fosse proibido pegar, o Michael Jackson não poderia pegar ninguém, né, mano? Ele não ia pegar ninguém. Eu tô no caso, ele pega fã, gente. Ele pega real, entendeu? Gente, então é isso. O vídeo foi esse. Se você gostou, já deixa o like aqui. Deixa o comentário. Que salve, trão. De alguém que você fala, poxa, a Jade não falou, mas eu tenho certeza que ele pegaria essa menina, tá? E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar o nome dela. Vai, deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho. Me segue lá no Insta, que está aqui pra vocês, o Adeninho também. Segue em nós. E é isso aí. Beijo. Um beijão, rapaziada.